Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Como o Jefferson, o editor do canal, havia dito no vídeo anterior, eu estaria trazendo uma super novidade para vocês. Mas, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para que sempre que tiver novas notificações, vocês possam estar recebendo as notificações de novos vídeos, tá bom? Meus amores, antes de começarmos o vídeo, eu quero agradecer imensamente aos 871 inscritos que estão aí me acompanhando, nos acompanhando, dando muita força, tá? E eu fiquei com muita saudade de trazer vídeo para vocês. Porém, aconteceu muita coisa no decorrer desses tempos, desse mês praticamente, desde o começo do mês foi muita correria. E eu vou estar contando um pouquinho para vocês do que aconteceu, tá? Para começarmos, eu pedi as contas do telemarketing. Gente, eu saí do call center, finalmente! Era algo que eu queria tanto, mas tanto, mas tanto. Gente, vocês não fazem ideia. Foi um alívio tão grande para mim, mas tão grande. Mas vamos lá, eu vou começar desde o começo. Para quem me conhece, para quem nos acompanha, sabe que eu estava fazendo o curso de auxiliar de VET, auxiliar veterinário. E antes de terminar o meu estágio lá no hospital, foi feito os preparativos para a inauguração do novo hospital público veterinário lá na zona sul de São Paulo. E é com muita alegria que eu informo para vocês que eu faço parte do quadro de funcionários, tá? Então, ainda no estágio, eu fui contratada. Eu fiquei muito feliz. Eu chorei muito. Então, eu tive muito pouco tempo para pedir as contas do emprego. Quando eu cheguei lá na empresa que eu trabalhava, passei pela supervisão. Quando eu cheguei no RH, ainda tinha uma moça que me conhece desde o começo. Ela olhou para a minha cara e falou Você? Eu falei Eu! Graças a Deus! Já tinha passado da hora. Já estava demorando demais. Bom, pessoal, realmente é a realização de um grande sonho meu. Eu estou muito feliz. Eu estou dormindo melhor. Embora a carga horária seja bem extensa. Eu saio praticamente, assim, de madrugada de casa e chego à noite. Mas é muito gostoso você fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, tá? E também eu mudei de residência. Mas isso eu vou estar trazendo para vocês em um outro vídeo para contar como que foi, tá? Mas eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. A motivação dos animais. A motivação que eu tive do Jefferson, o editor, meu namorado. De amigos que sabem do meu trabalho, que sabem que eu gosto muito. Então, assim, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido mesmo. O meu setor que eu estou atuando agora é auxiliar de esterilização, tá? Eu não estou na enfermagem, mas a gente ajuda quando dá. E eu quero fazer a faculdade. Mas eu estou em dúvida entre a faculdade ou o técnico veterinário. É isso que eu estou naquela cabeça, um vulcão. Não sei o que eu faço. Eu estou muito na dúvida. Eu, inicialmente, estou fazendo técnico de esterilização lá no Senac. Para poder fazer um aprimoramento, um aperfeiçoamento da minha profissão atual agora lá no hospital. E pretendo, no começo do ano, fazer ou a faculdade ou o técnico veterinário. Um dos dois vai sair. Não sei qual, mas vai sair. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos imensamente, no fundo do meu coração. A todos que me apoiaram. A todos que estão aí junto comigo. Me dando forças. Me motivando, tá? Porque, realmente, nunca é tarde para a gente sonhar. Nunca é tarde para a gente correr atrás daquilo que a gente gosta. Daquilo que nos traga um certo retorno. Porque a gente não pode pensar só no dinheiro. Cuidar de animais, essas coisas. A gente não pode pensar só no dinheiro. A gente tem que pensar no amor. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Aquilo que nos traz paz. Aquilo que nos dá prazer. Olha, gente, pra falar pra vocês, tem um dia que eu chego em casa tão cansada. Mas só de levantar no outro dia pra ir trabalhar, eu já tô... Uou! Só de não estar em telemarketing. Porque, pra quem acompanha, tem nos vídeos anteriores o meu... O vídeo que eu fiz do meu transtorno de ansiedade generalizada que eu havia tido no ano passado. Que devido ao estresse do call center, devido a muitas coisas que eu passei lá dentro. Então, assim, eu acho que eu tenho 10 registros em carteira. Dos 10, eu acho que o que eu mais parei foi no call center. Eu ainda até tava conversando com o Jefferson. Falei, gente, não é possível. Eu tive tantos empregos bons. Bons assim, né? Mercado, operador de caixa, repositora, balconista de frios. Eu tive empregos bons até. E o único que eu parei foi call center. O único que eu travei foi call center. Então, eu falei... Com tudo que eu passei, eu ainda falei pro Jefferson. Eu falei, amor... Eu acho que esse emprego é Deus me testando pra mim poder dar valor ao próximo. Porque não é possível. Não é possível. E o trabalho no hospital foi algo tudo tão muito rápido que nem eu havia dito pra vocês no início. Eu não tinha terminado nem o estágio. No meio do estágio, eu já fui contratada pra começar a atuar no outro hospital. Então, eu tava no estágio e treinamento ao mesmo tempo. Então, foi muito corrido. Muito, muito corrido mesmo. Porque eu fazia o estágio de manhã, das sete até a uma da tarde. E depois eu ainda voltava pra casa pra trabalhar. Ainda no call center. Então, foi tudo muito rápido. Muito rápido mesmo. No sábado e domingo, eu tenho um final de semana só pra mim. E o Jefferson, ele sempre reclama. Ai, eu tô cansado. Ai, eu tô de saco cheio. Ai, esses clientes chatos. E eu olho pra cara dele e eu falo, amor, estuda. Ele fica bravo. Mas, realmente, gente, vocês que trabalham em telemarketing, pega essa oportunidade de trabalho, por mais que o salário seja pouco, pega tudo que vocês têm pra aprender de paciência com o cliente, tá? Mas usa aquele dinheirinho principalmente pra vocês que moram com os pais de vocês, pra vocês que têm apoio, pra vocês que têm toda uma oportunidade, tá? Porque eu não tive muito. Eu falo até hoje. Se não fosse o Jefferson na minha vida, eu não sei se eu conseguiria metade das coisas que eu tenho hoje, tá? Então, pra vocês que trabalham em call center, usa esse dinheirinho pra fazer alguma coisa que vai ter retorno. Que vocês vão conseguir arrumar, através disso, algo melhor. Não se acomodem. Eu fiquei quase quatro anos em telemarketing. Três anos e nove meses. Não se acomodem. Não faça como eu fiz. Se for pra fazer dois, três, quatro, cinco anos trabalhando em telemarketing, que vocês façam estudando. Estudem. Arruma faculdade, um técnico, seja lá do que for. Mas pensem em algo que vocês vão ter um retorno em seguida. Eu, por exemplo, eu tô pegando no pé do Jefferson agora, pra ele fazer o auxiliar veterinário. Eu tô louca pra ele fazer. Ele não quer muito, porque o negócio dele é designer, edição de vídeo. Porém, é o que eu falo pra ele. O combinado era eu fazer o auxiliar vet e ele fazer banhitosa. Era pra ele fazer o banhitosa primeiro e depois eu fazer o auxiliar vet. Aí ele falou, amor, faz você primeiro, depois eu faço. Porque eu já não tava com muita vontade de fazer. E foi que eu acabei fazendo primeiro. Então, agora eu quero que ele faça o auxiliar vet. Ele não tá muito assim no pique pra fazer, mas eu ainda estou tentando convencer. Eu tô no pique de fazer live. É, gente. Ele acha que live vai dar dinheiro. Tentem colocar na cabeça dele. Deixem nos comentários aqui, falando pra ele que isso é um hobby. Não se vive disso, gente. Gente... Eu quero viver disso, mas eu... Gente... Confia! Começo do ano, quando a gente terminou e quando a gente voltou, eu falei pra ele, eu quero alguém que cresça comigo. Então, eu quero que ele cresça. Eu quero que ele se torne alguém na vida. Eu não quero ver eu crescendo e a pessoa que eu amo tá lá, estacionada, parada no tempo. Gente, cola lá na live, é tweet.com barra jeffersonlima96. Lá eu já um monte de coisa, gente. Cola comigo lá, por favor, pra mostrar pra ela que eu consigo ganhar alguma coisa na Twitch, gente. Tá bom, Jéssica? Eu já consegui ganhar algumas coisas e eu tô muito feliz de fazer live lá pra vocês. Sério, cola lá, eu vou deixar na descrição. Por favor, gente, cola. Já chega falando no oi e fala, ó, Jefferson, vim aqui pra ajudar você. Eu vou te dar um sub. Chega lá e me dá um sub, por favor. Gente, alguém aqui sabe o que é sub? Eu tô com ele há quatro anos e não sei o que é sub. É se inscrever e se inscrever. Bom, pessoal, deixem nos comentários, falem pra ele que isso não traz futuro, que isso não é futuro. Pra ele fazer isso como um hobby. Mas é isso, gente. Eu vim contar um pouquinho do porquê eu estou sumida. O motivo é esse. Agora eu estou mais tranquila. Eu só vou conseguir gravar vídeos aos finais de semana. E eu estou com um projeto pra poder estar trazendo pra vocês um pouco sobre as doenças que causam muito. Que é muito comum, tanto em cães e gatos. Mas essa doença vai ficar pra próxima. É, vai ficar pra próxima. Vocês não vão ficar sabendo o que é. Porque senão vocês vão querer só ver esse vídeo e papo. Vocês têm que ver os próximos. Então, pessoal, mais uma vez, agradecer a todos que estão aí me ajudando, nos motivando, nos ajudando, incentivando. E mais uma vez, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sejam todos muito bem-vindos ao canal Vitória Estética. Um grande beijo a todos. Tchau!